da educação de Santa Rita entraram em greve hoje. A categoria alega que está sem reajuste há quatro anos. As aulas na rede municipal da cidade seriam retomadas na próxima segunda-feira. Daniel Lustosa tem uns detalhes pra gente. Boa noite, Daniel. Olá, Aldo. Boa noite a você e a todos os professores e servidores da educação de Santa Rita. Não só anunciaram essa greve por tempo indeterminado, como também fizeram a manifestação hoje à tarde, como a gente pode perceber nessas imagens. Eles foram até a administração da prefeitura reivindicar duas coisas. O reajuste salarial, que de acordo com a categoria não acontece há quatro anos, e também o pagamento de férias. Essa greve foi decidida em uma assembleia realizada hoje à tarde e nos próximos dias os servidores anunciaram novas manifestações. A prefeitura informou que foi identificada uma inconformidade no salário de um pequeno grupo de professores e que já havia sido acertado que esse problema seria resolvido neste mês. A prefeitura também informou através da assessoria que entrou com a ação na Procuradoria-Geral do município pedindo que essa greve seja considerada ilegal. A greve preocupa porque as aulas na rede municipal de ensino lá de Santa Rita estavam previstas para começar na próxima segunda-feira. Aldo? Ok, Daniel. E policiais...